Moronikos! Moronikos! Levem este homem para Platos e diga que não agradou a Herópolis. Mas antes, lhe darei dois presentes. E aqui, uma coroa. Dígna de um rei! Digo-vos que não tenho culpa pela morte deste homem. Digo-vos que não tenho culpa pela morte. Digo-vos que não tenho culpa pela morte. Digo-vos que não tenho culpa pela morte. Olá! Lá de um rei! Por favor, por favor, por favor, por favor. Eu queria me abandonar. Em duas mãos. Me deram. Respeito. Realmente... Este homem era inocente. Este homem era muito lindo. O que era essa? Em como que era uma obra de vida? O que era uma obra de vida? É com certeza. Em uma obra de vida. A partir de hoje. A partir de hoje. Antes das montanhas se diluírem e da água do mar secar, eu voltarei para buscar os filhos e filhas que aqui na terra aprenderem a amar. Música 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 Música